Olá amigos do canal Proezas do Caboclo Você que nos assiste através do Youtube Você que não é inscrito no nosso canal Se inscreva no nosso canal Toca no sininho para receber as notificações E deixe seu like também para fortalecer o canal E sempre aqui no canal Proezas do Caboclo Sempre uma novidade para você Dicas importantes de sobrevivência Dicas preciosas para você que sempre vai Ou deseja ir a lugares distantes da cidade Então o que nós temos hoje aqui Nós temos aqui a mini crossbow Da Mancun Essa balestra que tem 80 libras É uma balestra bastante potente E ela é o modelo de luxo Você vê aí pelo dourado Que tem aí nessas peças Mas isso aí recompõe a balestra Então é um modelo aí Recurvo E bastante potente 80 libras aí É para a força que você usa para armá-la Então o que acontece aqui Essa balestra aqui Ela tem uma A alça de mira ajustável Ela tem a massa de mira Aqui na ponta Você vai poder virar Para ir ajustando Você vai acertar com mais facilidade Os seus altos E ela tem aqui uma alavanca Uma alavanca Tem um botão aqui Você tem que pressionar esse botão Para destravar aqui Destravou Está vendo aqui Então Então você vai armar Ela sempre Não esquecendo Você pode ir para uma peça de plástico É frágil Você pode danificar aí O seu equipamento E quebrar Ó Então Sempre Quando eu vou armar Eu seguro aqui na ponta Seguro na ponta E aí eu Faço O movimento Para armar Está armada Volta para o ponto Travou novamente Ela que tem essa trava Aqui de segurança também Que é muito importante Eu vou apertar E ela não vai disparar E Vai colocar a sua seta Lembrando sempre Da segurança Lembrando sempre De segurança Apontar sempre Para o lugar Que não tem ninguém No meu caso Eu estou apontando Para ali Não tem ninguém Para lá É só O sítio aqui Onde nós moramos A minha casa Fica para esse lado E Minha filha está para cá Também O alvo está lá Branco Parador de flechas ali Improvisado E eu vou disparar Para lá Está travado Então sempre Apontar Para onde não tem Ninguém Para não ferir ninguém Isso aqui é coisa séria E Empurrando para frente Aqui Destravou Então está destravado Agora Eu vou efetuar O disparo aqui E Efetuar o disparo E Mais uma vez Eu vou armar Mais uma vez Armando Segura aqui Na ponta Destrava Travou Voltou para o ponto Colocou a seta Virou Destravou Virou E efetou o disparo Então essa aqui É a mini cross Da Mancum De 80 libras Modelo de luxo E Ela aqui é muito Muito boa mesmo Nós estamos sempre Nos divertindo aqui com ela É isso aí Um abraço para você Fica com Deus